Vamos ler a Palavra de Deus no livro de 2 Reis capítulo 13, é um texto que certamente você conhece bem, mas a Palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais cortante do que a espada de dois gumes e ela por si só se renova a cada manhã, amém? Glória a Deus, abre aí 2 Reis capítulo 13, 2 Reis capítulo 13 a partir do verso 14, Aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém? Está aí na tela, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel, reteza o arco, firme o arco, puxa o arco e ele o fez, então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei, repete comigo e diga assim, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, fala comigo assim, Deus vai colocar as mãos sobre as minhas mãos e disse, abre a janela para o oriente, ele abriu, disse mais Eliseu, atira e ele atirou, Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os siros, porque ferirás os siros em afeca até os consumir, disse ainda, toma as flechas, ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu três vezes e cessou, então o homem de Deus se indignou contra ele e disse, cinco ou seis vezes deveria ter ferido, deverias ter ferido, então feririas os siros até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os siros, amém? No mês de setembro, nós fomos pregar aqui e nós falamos que seria, que estamos orando, estamos profetizando, que seria um novo tempo de Deus nas nossas vidas, e nós começamos a ministrar em cima disso, e orar em cima disso, e temos orado, e temos continuamente crido que Deus está fazendo coisas novas para nós, temos crido que Deus está movendo o reino espiritual em nosso favor, temos crido que Deus já está mexendo com o coração da igreja, para que nós possamos não ficar no marasmo, não ficar na mesmice, não aceitar certas narrativas, que estão querendo colocar na nossa cabeça, nós estamos crendo que a igreja do Senhor, nós como a igreja de Cristo, estamos visualizando coisas novas de Deus, estamos visualizando que Deus vai impactar mais a nossa vida, estamos visualizando que Deus vai continuar agindo em nosso favor, e quando nós vencemos agora esse primeiro mês, eu queria hoje, que nós pudéssemos fazer um tempo de ministração, olhando para os nossos alvos, olhando para o que nós temos ainda, para conquistar neste ano, ou alvos que nós vamos estar ministrando no decorrer do culto, alvos de longo prazo, que pode ser que eu e você, com essa loucura que enfrentamos neste ano, tenhamos apagado, tenhamos esquecido, tenhamos deixado de lado, e nesta noite, Deus está querendo que nós possamos rever estes alvos, possamos rever coisas que outrora, você estava tão querendo, ou estava investindo, e parou, paralisou, não sei, de repente um projeto de um novo curso, um projeto de mudar de trabalho, um projeto espiritual, uma leitura bíblica mais afincada, uma leitura de livros espirituais, discipular alguém, multiplicar a sua célula, criar um ministério, alguma coisa que você estava fazendo, investindo, e de repente parou, de repente as coisas ficaram no marasmo louco, que você esqueceu desses seus alvos, e eu quero aqui nesta noite, ser um profeta de Deus sobre você, para dizer para você, que Deus quer que você retome alguns alvos, Deus quer que a igreja retome alguns alvos, Deus quer que você retome algumas coisas da sua vida particular, e esta noite eu queria que você abrisse seu coração, para que você pudesse guardar isso dentro de você, e a partir do final deste culto, você já começar a rever estes alvos, ir lá nas suas anotações, ir na sua agenda, ir no seu computador, ver o que você deixou paralisado, porque nesta noite você vai lançar setas de vitória, flechas de vitória, sobre estes alvos que estavam paralisados, Deus nesta noite quer mexer comigo, e quer mexer com você, para que nós possamos encerrar este ano, continuar andando neste ano, crendo em promessas de Deus, que outrora nós criamos, e que parece que nós escondemos, e olhando para este texto, este texto tão famoso, e tão conhecido, nós percebemos que o rei Geoás, ele vai fazer uma visita a um profeta idoso, um profeta que já está prestes a morrer, acamado, doente, o escritor Flávio José diz, que o Eliseu neste texto, estava prestes a dar o seu último suspiro, estava aos pés da morte, praticamente quase morto, segundo ele, mas continuava sendo um homem de Deus, continuava sendo um homem que teve a sua vida nas mãos de Deus, continuava sendo um homem que não perdeu o seu alvo, de ser um profeta, de ser um ungido, de ser alguém que sempre tem uma palavra que vem da parte de Deus, uma palavra que toca no coração daqueles que o procuram, e nesta noite querida, a primeira coisa que eu quero tirar neste texto, para você começar a trabalhar no seu coração, para eu começar a trabalhar no meu coração sobre alvos, é que eu e você temos que ter a consciência, que nós somos uma flecha viva nas mãos de Deus, você e eu somos uma flecha viva nas mãos de Deus, o profeta já estava velho, como eu disse, estava idoso, e aqui neste texto diz que seria a enfermidade que ele iria morrer, seria a enfermidade que Deus o chamaria, mas ele não perdeu de vista o que ele era, um abençoador, um homem que tinha uma fé verdadeira, um homem que era um instrumento de Deus para atingir corações, que precisasse de uma palavra de vida, esse homem estava terminando o seu ministério, e eu me lembro da palavra de Paulo Timóteo, estava terminando o ministério dele como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e quando a gente lê um texto desse, irmãos, isso precisa nos motivar, a não limitar o nosso compromisso, de sermos uma flecha viva na vida das pessoas, o profeta estava limitadíssimo, o profeta não daria nem para ele levantar da cama, mas ele se esforça, ele em um último esforço, ele levanta dessa cama, ele ainda vai ministrar a um homem, ele vai impor as mãos sobre o homem, e isso precisa nos impactar, para que nós possamos não nos deixar de ser limitados, por aquilo que vivemos no momento, não nos deixarmos ficar paralisados, com aquilo que estamos experimentando no momento, estamos falando de um homem que estava no leito de morte, estamos falando de um homem que estava a poucos momentos de morrer, mas ele não deixa de se limitar, ele não apaga a tocha que está acesa no coração dele, a partir do momento, que você e eu tomamos uma decisão por Jesus, a partir do momento que você levanta a mão, e quer seguir ao Senhor Deus, a partir do momento que você estabelece uma aliança com o Senhor, você passa a ser uma flecha viva na mão de Deus, você passa a ser um sacerdote de Deus, você passa a ser um instrumento de Deus, enquanto que no antigo testamento, o povo tinha, possuía um sacerdote, a partir da nova aliança, a partir do sacrifício da cruz, nós nos tornamos sacerdotes, nós nos transformamos em sacerdotes para o Senhor, ou seja, nós nos tornamos aqueles que vão cuidar das coisas do reino, nós vamos cuidar das coisas do Senhor, nós vamos ser instrumentos para sermos abençoadores na vida das pessoas, nós somos aqueles que serão profetas na vida das pessoas, nós teremos aqueles que seremos, os que terão uma palavra de refrigério para a alma de muita gente, porque o nosso sacerdócio, ele não vem de homens, ele vem de Deus, o seu chamado não vem de homens, mas vem de Deus, o esforço de Eliseu querido, nos remete, nos lembra o sacrifício, o último sacrifício, o último suspiro, o último esforço que Jesus fez na cruz, Jesus estava gravado numa cruz, estava com uns pregos no seu corpo, dilacerado de tanto apanhar, uma coroa de espio na cabeça, mas ele ainda conseguiu tirar forças, para ser uma flecha viva, na vida daquele ladrão que estava crucificado do seu lado, quando ele disse para aquele ladrão, hoje você estará comigo no paraíso, morrendo praticamente sem nenhuma força, ele consegue tirar o último suspiro para lançar uma flecha de vitória, na vida de um homem condenado, na vida de um homem que iria para o inferno, e antes daquele homem fechar os olhos, Jesus ainda encontra vigor para dizer para ele, hoje você estará comigo no paraíso, irmãos, isso precisa impactar você, isso tem que mexer com você, isso tem que balançar você, você que está em casa, e por algum motivo menor não tem ido a sua cela, não tem vindo ao culto, isso tem que incomodar você, isso tem que envergonhar você, isso tem que me envergonhar, a igreja está atuante, a igreja está movimentada, nós estamos lutando para que as coisas aconteçam, estamos tendo reuniões de oração, estamos tendo culto na quinta, culto na sexta, oração na quinta, campanha de mulheres na segunda, oração de jovens na terça, estamos movimentando, porque nós cremos que somos flechas da mão de Deus, e esse tempo não pode nos paralisar, veja que por muito pouco, nós estamos deixando de ser flechas da mão de Deus, estamos nos escondendo, estamos nos aguando, e se você quer nesta noite rever seus aus, a primeira coisa é você lembrar disso, você é uma flecha na mão de Deus, mas uma flecha não pode ficar longe do arco, uma flecha não pode ficar encostada, uma flecha não pode ficar dentro de casa, acuada, com medo, com pavor, com desespero, é lógico, a gente reconhece, tem algumas pessoas que tem situações especiais, mas irmãos, essa narrativa de que todo mundo, de que é uma loucura, isso já acabou, isso já acabou, isso não cola mais para você, você é uma flecha na mão de Deus, ontem na minha célula, na minha célula de sábado, uma das meninas compartilhando, que elas estavam em um restaurante, acho que era em um restaurante, aí o pessoal fiscalizando, se está junto, se não está junto, e ela simplesmente pegou o celular e mostrou para a outra colega, aí já veio a fiscal e deu uma dedada nela, ah, para, porque vocês estão aglomerando, uma loucura, ela falou, mas como aglomerando, eu estou comendo, tenho que comer, se chega em um restaurante de máscara, tenho que tirar a máscara para comer, ou não, nem se vai comer de máscara, aí está comendo, aí você está, a pessoa tem que ser morto, nem isso você pode, uma loucura, e a pessoa coa, a pessoa fica com medo, a pessoa fica desesperada, irmãos, nós somos flechas na mão de Deus, nós somos aqueles chamados para poder ir e invadir os lares com a palavra de Deus, os corações com a palavra de Deus, e nesse tempo que estamos vivendo, não deixamos de ser flechas na mão de Deus, continuamos sendo flechas vivas, na mão de Deus, você tem que ter isso no seu coração, esse tempo não apaga, isso que estamos vivendo, não apaga quem você é em Deus, mas nós estamos precisando rever isto, rever que nós continuamos sendo as flechas vivas, na mão do Deus vivo, para impactar as pessoas, para convidar as pessoas, para ministrar uma palavra para as pessoas, outro aspecto, para a gente alinhar os nossos alvos, queridos, eu fico observando a vida desse rei Jeoás, esse rei Jeoás, ele era um homem ípio, ele era um homem que não servia a Deus, mas esse homem fez algo que é uma segunda coisa, coisa que você precisa e eu preciso guardar no coração, nós precisamos buscar a bênção das nossas autoridades espirituais, para os nossos projetos, você precisa entender isso, eu queria que você compreendesse isso esta noite, uma vez por todas, nós precisamos buscar a bênção das nossas autoridades espirituais, nos nossos projetos, nos nossos alvos, veja o versículo 16, no versículo 16, Eliseu levanta com um esforço sobrenatural, e impõe as mãos sobre as mãos do rei Jeoás, como eu disse, um homem carnal, um homem ímpio, mas a autoridade espiritual levantada por Deus, ele tem uma unção dada por Deus, para transmitir para aqueles que temem a Deus, a autoridade espiritual foi levantada, para ser bênção, na vida daqueles que temem, e este homem mesmo sendo um homem ímpio, mesmo sendo um homem que não servia a Deus, quando ele vai visitar o profeta, e o profeta está doente, acamado, ele usa esta expressão, que foi a mesma expressão que Eliseu usou, para o seu líder Elias, o seu discipulador Elias, quando Elias foi arrebatado, meu pai, meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros, uma expressão de respeito, uma expressão de honra, uma expressão aonde ele compara Eliseu, aos exércitos poderosos de Israel, e aonde ele compara Eliseu, a um pai, a um patriarca, ou seja, uma grande honra, uma grande voz de autoridade, sobre a vida de Eliseu, um homem que não temia Deus, mas entendeu o princípio, da bênção de uma autoridade espiritual, essa bênção da autoridade espiritual, ela abre portas para você, nessa manhã, como nós dissemos no início do culto, nós tivemos a consagração, de dois novos presbíteros, o Éder, que está ali, ou pelo menos estava ali, sumiu, o Éder, o Tiago, e tivemos a recondução, de dois, já, que eram presbíteros, o Gilson, e o Márcio, autoridades que Deus levantou, para estar cuidando de nós, Hebreus 13, 17, na parte B, ele diz que, eles cuidam de nós, como quem vai prestar contas, estes homens, os homens que Deus levanta, na sua igreja, na sua célula, seu líder de célula, no seu ministério, seu líder de ministério, são pessoas que Deus coloca, para ser bênçãos, para cuidar de mim, para cuidar de você, para que você possa, conduzir a sua vida, da melhor maneira, para que você possa ter, luz de Deus, em alguns momentos, que você não consegue, distinguir bem, o rei, ele não sabia, bem o que ia fazer, diante da situação, que ele estava vivendo, ele vai até o profeta, esse bem que você percebe, que ele não fala nada, para o profeta, ele não fala, dos problemas do reino, ele não fala, dos problemas, que ele estava vivendo, com os inimigos, que tinham tomado, parte de Israel, que eram os sírios, mas, a autoridade espiritual, quando ela, ela acompanha, a sua vida, quando ela, ela é bênção, na sua vida, quando ela é presente, na sua vida, Deus ministra, a autoridade, algo que você, ainda não conseguiu enxergar, e Deus ministra, ao coração de Eliseu, uma palavra, que o próprio rei, não foi nem, nem pedir essa palavra, autoridade, constituída, não é para te vigiar, querido, é para te orientar, autoridade, constituída, não é para te obrigar, é para te auxiliar, não é para te dominar, mas é para te ir, a abençoar, é assim, que a gente, se transforma, na verdadeira, flecha de vitória, muitos de nós, temos alvos, e projetos, e a gente, não busca uma autoridade, para orar, a gente não leva, até o líder de selo, para orar, quando o líder de selo, acorda, a pessoa já mudou, a pessoa já, já comprou, já trocou de carro, já assumiu, novas prestações, tinha compartilhado, estava em dívida, daqui a pouco, está com o carro zero, o líder fica assim, mas como? Fica uma coisa, desconexa, no reino de Deus, a autoridade espiritual, anda em conexão, com o rebanho, com o povo, não tem como, a gente viver, debaixo do poder de Deus, desta forma, se você pega a Bíblia, homens consagrados, como Moisés, homens, chamados, de uma maneira, extraordinária, como Moisés, experimentou, a importância disso, você já leu, o livro de Êxodo 18, você se lembra, que o sogro de Moisés, o Getro, que era sacerdote, era uma autoridade espiritual, vai de encontro a ele, e ele começa a conversar com Moisés, sobre o que Moisés estava fazendo, Moisés explicando para ele, como Deus o chamou, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus fez tantos milagres, sendo que Getro já estava sabendo, e muitas coisas estavam acontecendo, e Moisés começa a dizer para ele, como que ele estava administrando o povo, e compartilha com ele, olha, o meu alvo agora, o Getro, é o que Deus tem falado, é conduzir o povo, é ouvir as queixas do povo, é orar pelo povo, o Getro diz para ele, está errado, você está fazendo a coisa certa, mas de forma errada, você está fazendo a coisa de Deus, mas de forma errada, você está fazendo a coisa que Deus deu para você fazer, mas você está desorientado, queridos, muitas vezes, nós estamos fazendo a coisa que é certa, coisa que é boa, mas estamos um pouco sem direção, às vezes, Deus deu a você, um projeto de vida, eu tenho um projeto no meu coração, difícil de realizar na vida da igreja, mas eu acho que eu vou conseguir, que é montar uma equipe, uma equipe, acho que eu até falei isso aqui uma vez, uma equipe econômica, para pegar as pessoas que têm dinheiro, guardar pouco ou muito, e explicar, ensinar essas pessoas, fazer esse dinheiro, render para elas, é um sonho que eu tenho, pegar jovens, que gostam da parte de economia, estudar isso, uma vez eu tentei montar até isso, porque tem muita gente que tem o senhor dinheirinho, mas está matando o dinheiro dele na tal da poupança, poupança é cilada, não rende nada, mas para isso a gente tem que ter uma equipe para ensinar, para explicar, como fazer, é um projeto que eu tenho, é um alvo que eu tenho, agora, eu não posso pegar um alvo desse, e chegar e pegar, de qualquer jeito, começar a fazer, e dizer para as pessoas que elas vão ganhar dinheiro, errado, eu quero fazer a coisa certa, mas não posso, tenho o desejo de fazer uma coisa certa, mas não posso agir de forma errada, e as vezes você está com um projeto, eu fico lembrando dos meninos, que tem chamado missionário, eles chegam para a gente, e falam que tem um chamado, que Deus está mandando ir lá para a China, lá para o Cuba, como é que é aquele país lá no, na Ásia lá, é Butão, Deus está mandando ir lá para o Butão, lá para a Índia, e, mas não é assim, você tem um, você quer fazer uma coisa certa, mas você precisa, ter um caminho certo, e as vezes querido, você pode estar nos seus projetos, emperrados, porque você não buscou a bênção, de uma autoridade espiritual, não para te controlar, como eu te falei, mas para te orientar, não para dizer para você, que tem que ser do jeito dele, não, é para te mostrar caminhos, uma autoridade espiritual, te mostra caminhos, Joás obteve, muitas vitórias, porque ele entendeu, o princípio, de estar debaixo, de uma bênção, de uma autoridade espiritual, que é uma última vez, que você compartilhou um alvo seu, com o seu líder de célula, e pediu a ele para orar, mesmo que você não quer compartilhar, com a célula, claro, é um direito seu, tem coisas que realmente, não é para compartilhar com um grupo, mas o seu líder, o seu líder mais próximo, está sabendo, ele está orando por você, ele está pedindo a Deus, para abrir o céu, sobre a sua vida, nós temos que resgatar, esse valor querido, isso é um valor, isso é um princípio divino, e este homem, que é um homem, como eu disse, que não serve a Deus, consegue ter isso claro, pastor Voltaissi, falando aqui, sobre, no casamento, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não tem nem Bíblia em casa, mas tem o princípio do casamento, muito claro nos seus corações, e não abrem mão disso, isso é um princípio, que a gente adquire, e nós como povo de Deus, temos que, trazer de volta, esse princípio, temos aqui, pastores, presbíteros, diáconos, líder de ministério, tudo para quê? Para fazer você, ser cada vez mais, uma flecha na mão de Deus, uma pessoa que, tenha melhor direção, naquilo que você, vai fazer, a terceira coisa, que eu quero tirar desse texto, para nós querido, eu e você, como, sendo uma flecha de vitória, uma flecha na mão de Deus, nós temos que começar, a surpreender as pessoas, fala para você mesmo, eu vou surpreender as pessoas, começar a surpreender as pessoas, o rei foi até, Eliseu, como eu disse, ele não pediu nada, ele foi até o, o profeta, como se fosse despedir dele, não falou das suas lutas, não falou das suas dificuldades, mas, ele é surpreendido, pelo profeta Eliseu, Eliseu, era mestre, em surpreender as pessoas, você se lembra, que lá no segundo arreio, capítulo 4, ele, ele indo para o monte, Carmelo, todos os dias, uma tsunami, tu viu, e, resolveu preparar um quarto, para ele, preparou uma cama, uma cadeira, uma mesa, e ele toda vez, que ia para o monte, ele parava lá, se alimentava, descansava e tal, e o profeta, chegou até ela, ficou olhando para ela, de que forma, eu poderia abençoar essa mulher, conversa com ela, se ela precisa de alguma coisa, tem alguma necessidade, ela fala, não profeta, comigo está tudo, tudo bem, tudo suave na nave, né, como diz o menino, está suave na nave, está tranquilo, está relaxo, eu vivo no meio do meu povo, eu tenho paz, tudo, tudo o que eu preciso, tem um marido que me ama, está tranquilo, mas o profeta, olha, conversa com o seu ajudante, surpreende aquela mulher, chega para ela e diz assim, olha, daqui um ano, você vai ter um filho, daqui um ano, você vai ter um filho, a mulher leva um susto, né, se fosse uma Priscila da vida, ela ia gritar, Deus é boa, mas a mulher ficou nervosa, não faz isso comigo, profeta, meu marido já é velho, já não somos uma menina, mas o profeta disse, eu sou especialista em surpresa, Eliseu gostava de surpreender, Eliseu era mestre nisso, irmãos, nós precisamos começar, a surpreender as pessoas, hoje, Deus está nos chamando, para lançar a mão na nossa aljava, aonde ficam as nossas flechas, que nós estamos deixando parado, e começar a tirar a flecha, de surpreender as pessoas, e atirar com mais fé, atirar com mais convicção, era uma simples visita a um rei, mas se transformou, num momento de grande surpresa, queridos, eu creio, que Deus tem falado muito ao meu coração, que nós estamos precisando, ser um pouco mais arrojados, nós estamos precisando, falar com as pessoas, como nós falávamos, nas campanhas anteriores, que nós orávamos, nós jejuávamos, nós pegávamos os nomes das pessoas, e ir orando por elas, orar uma semana, duas semanas, como a gente faz na campanha, a casa de paz, e nós ligarmos para ela, e dizer, olha, Deus tem uma palavra para você, ah, mas tem pandemia, mas eu creio, que Deus tem uma palavra na sua vida, se a célula não pode ir na sua casa, vai só um, vai só dois, mas nós temos que ser mais arrojados, nós temos que ser, essa flecha de vitória, em direção ao coração, dessas pessoas, irmãos, não podemos ficar, como estamos, eu sinto que nós estamos acuados, eu sinto que nós estamos tímidos, e a mulher até acho que pregou, aí sexta-feira, com as mulheres da oração, né, essa palavra de tímido, medroso, ou nos sentindo assim, é, é, sem, sem, sem ser um gás novo, o gás novo está na cruz, irmãos, o gás novo está na palavra, o gás novo está no jejum, o gás novo está em nós nos motivarmos, e lembrarmos que somos flechas da mão de Deus, e lembrarmos que nós temos um ministério que é um ministério atuante, um ministério expansivo, um ministério que tem promessas de crescimento, um ministério reconhecido, um ministério forte nessa região, nós temos que nos motivar, a voltar, a jejuar mais para essas pessoas, a orar mais para essas pessoas, observe o que aconteceu no texto, veja o texto, não foi um ato vazio, não foi um ato de fé, é simplesmente vazio, mas o profeta diz no verso 17 para ele, abre a janela, atira, ele atirou, se parasse aqui, se parasse aqui, seria um, algo, um ato vazio, mas não foi isso, observe o texto, ele diz, abre a janela, e ele abriu a janela, e disse mais, atira, e lhe atirou, e diz o texto, prosseguiu, prosseguiu quem? Eliseu dizendo, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra o Sirius, um homem doente, um homem presta a morrer, um homem presta a dar seu último suspiro, mas de alguma forma, o Espírito de Deus deu vigor a ele, para quando aquele rei, reteu o arco, soltou, a flecha foi, e ele ficou intercedendo, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre o Sirius, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre o Sirius, irmãos, é isso que temos que fazer, é essa motivação, que eu estou querendo passar para você, é não ligar para a pessoa, simplesmente, mas ligar dizendo, manda uma flecha, abre esse coração, quebranta esse coração, aquela pessoa da sua empresa, que tem te incomodado, o seu negócio, que não está indo para frente, você tem que orar, declarando, flecha da vitória, flecha da vitória, o Senhor vai esmagar todo adversário, o Senhor vai quebrar toda cadeia, o Senhor vai quebrar toda corrente, o Senhor vai repreender todo demônio, o Senhor vai agir em meu favor, é isso que nós estamos precisando, irmão, ser mais motivados, naquilo que estamos fazendo, porque Deus nos chama, para inquietar o inferno, Deus nos chama, para chamar as pessoas, para elas saírem deste marasmo, e virem para uma vida, de redenção, de salvação, de alegria, de paz, e uma caminhada com Deus, é como o profeta, o profeta, se ele tivesse feito um ato vazio, seria só um ato, mas quando ele diz para ele, atira, ele fica orando, eu fico pensando, como que pode isso, um homem idoso, um homem doente, isso é uma vergonha para mim, menino novo como eu, fica aí me limitando, certas coisas, porque eu estou com problema no osso, estou fazendo fisioterapia, não sei o que lá, a minha, cadê minha fisioterapeuta, está aí? Ela estava de manhã, já falei para ela, para parar com aqueles negócios, do pezinho, viu irmão, o negócio está pegando mal para mim, pezinho de pilates, faz assim, foi cara, esse negócio estava, semana passada, estava com ela lá, ela mandou fazer uma posição lá, eu falei, minha filha, ela riu, ela falou, pastor, não tem nada a ver, falei, minha filha, mas não está, eu fico esquisito, esse negócio, isso vai me limitar, eu sou uma flecha de vitória, na mão do senhor, eu faço, eu fiquei lembrando de Jacó, mesmo mancando, ele foi, continuou a sua, o que ele tinha para fazer, o seu destino, irmão, Deus está nos chamando, Deus está falando, se nós queremos um tempo novo, nós temos que tomar posse, de quem somos, uma flecha de vitória, se nós queremos algo novo, nós temos que, chamar as nossas lideranças, chamar os nossos irmãos, compartilhar, pedir oração, expor os nossos alvos, pedir clamores, pedir que o senhor, que o senhor use os irmãos, os nossos líderes, para nos ungir, nos abençoar, irmãos, eu sinto muita falta, de nós ungirmos o povo, tem sido uma coisa, que eu fico olhando, na sexta-feira, agora estava no culto, meu Deus, e a gente precisa, de um jeito, esse negócio de jogar, olhinho, e, bota o óleo, vontade de melecar a mão, e na cabeça da pessoa, saudade disso, tocar, e você ver a graça, de Deus, irmãos, eu não sei você, que está em casa, não sei como é, que você está em casa, mas deixa eu te falar, querido, faça, dê um passo de fé, você é uma flecha, na mão do senhor, você é uma flecha, na mão de Deus, comece a ver, o que Deus quer, que você volte, a trabalhar, na sua vida, não se limite, não fique limitado, aí na sua casa, essa semana passada, eu liguei para um irmão, da igreja, irmão Ené, alguns conhecem, o irmão Ené, a mulher dele, a dona Thelma, a dona Thelma, ano passado, ao retrasado, ela teve um problema, muito sério, ela desenvolveu uma doença, degenerativa, e ela simplesmente, parou de andar, não se movimenta direito, uma coisa terrível, eu olho para aquilo, eu liguei para ele, ele tinha dado uma viajadinha, aí eu perguntei, como é que está esse negócio, de Covid, porque aí nesse caso, é grave, ele falou, pastor, vai lá, é tranquilo, ela não tem imunidade baixa não, eu falei, eu achei que tinha, não, pode ir, e tal, eu falei, maravilha, semana que vem eu vou lá, e fiquei pensando, essa é uma mulher limitadíssima, mas ele falou que o pastor Fabiano, foi nos Estados Unidos, foi ano passado, foi esse ano, ela trouxe um computador, e esse computador, parece que, é pelo olhar, é pelo olhar, pastor, ela olha aqui, irmãos, e ela escreve no computador, e você lê o que ela está escrevendo, eu falei, meu, fala, fala, é, olha que legal, eu falei, gente, se a tecnologia, faz com que essas situações, não fiquem limitadas, por que que a nossa fé, nós estamos limitando, por que que a nossa fé, nós estamos limitando, naquilo que Deus tem para fazer para nós, naquilo que Deus quer nos usar, naquilo que Deus tem, para que nós possamos fazer, nesses, nesses anos que temos de vida, e você ainda tem muitos anos de vida, nessa terra, amém ou não? muitos, muitos, então há muita coisa, que nós precisamos, fazer, para o Senhor, quais são os seus alvos, queridos? Hoje é tempo, de você voltar, e atirar, neles, com muita força, e com persistência, a quarta coisa, que eu quero tirar desse texto, para mim, e para você, é que, eu e você, não podemos nos contentar, ao acertarmos, o primeiro alvo, não podemos nos contentar, ao acertar, o primeiro alvo, porque, ainda tem, muitas flechas, a serem lançadas, há muitas flechas, que Deus, reservou, para você, e para mim, para lançarmos, não fique satisfeito, com a sua primeira conquista, não fique satisfeito, porque você está, conquistando, ou conquistou algo, que este ano, ou ano passado, não se limite a isso, Deus, Deus não se limita, a uma mera conquista, Deus não tem, só uma cidade, para conquistar, Deus tem um mundo, Deus tem um reino, o rei de Israel, se contentou, apenas com três vitórias, Deus queria dar a ele, muito mais, o profeta, disse para ele, você deveria ter lançado, lançado, até se cansar, porque o que Deus, tem para você, para o seu reino, é muito grande, então querido, eu entendo, que Deus está falando, para mim, e para você, o que ele, tem para você, é muito mais, do que essa conquista, ou essas conquistas, que eu e você, temos tido, há momentos, da nossa vida, que Deus realmente, nos manda parar, aconteceu com Elias, lá no primeiro rei dezenove, cansado, estressado, com medo, fatigado, perseguido, ele vai para uma caverna, Deus permite ele ir para uma caverna, dorme na caverna, descansa na caverna, come na caverna, mas chega o momento, que Deus fala para ele, Elias, levanta daí, porque você é uma flecha viva, levanta daí, porque ainda tem muitas flechas, para você lançar, levanta daí, que eu preparei uma alforje, para você, eu preparei uma aljaba, para você, cheio de flechas, e você precisa lançar, Elias, tem flechas, irmãos, na sua vida, que não é o pastor, que vai lançar, tem que ser você, porque, quem conhece mais profundamente, os seus alvos, por mais que você compartilhe, é você, é você, nós podemos saber, e como eu falei, a benção pastoral, a benção do líder, mas, quem está ali, vivenciando, e tem que lançar, certos momentos, certas flechas, é você, não é ninguém, não é outro, às vezes, não é nem seu cônjuge, é você, não é nem seu pai, é você, não é sua esposa, sua esposa, é você, que tem que lançar, e isso, nós temos que, que trazer, para dentro de nós, não podemos nos contentar, não podemos, irmãos, eu tenho, desde a semana passada, eu não ia, falar disso aqui, nem ia pregar isso aqui, estava com outra palavra, no meu coração, mas, desde a semana passada, eu tenho, eu estou com isso, no meu coração, meu Deus, nós somos, nós somos pessoas, que o Senhor chamou, para atingir muitos alvos, e aí, eu fui àquele texto, do Salmo 120, quando o salmista, diz que, as flechas do Senhor, são pontas, a flecha do arqueiro, são como pontas agudas, pontas agudas, pontas que entram, e cortam, pontas que entram, e cortam, e eu e vocês, estamos precisando, liberar essas flechas, flechas agudas, flechas que vão direto, no coração do inferno, flechas que vão direto, para quebrar, aquelas dificuldades, que temos enfrentado, flechas que vão direto, para quebrar, o pecado da nossa vida, flechas que vão ser lançadas, direto, para libertar pessoas, flechas que são lançadas, direto, para Deus abrir, os céus, sobre nós, você e eu, precisamos insistir, em lançá-las querido, porque a nossa flecha da vitória, ela vai adiante, ela abre o caminho, para as outras flechas, sua fé está firmada em Deus, você está bem, com a sua fé no Senhor, a sua fé no Senhor, ela está consolidada, então, que flecha que você, precisa lançar hoje, de repente, a sua fé está em frangalhos, então, a primeira que você tem que lançar hoje, é a flecha da fé, talvez a sua fé, esteja no chão, morna, morta, ou quem sabe, você que está aqui, ou nos ouvindo, nunca experimentou, a fé verdadeira, que é entregar, a sua vida para Jesus, que é, entregar a sua vida, para Jesus, é abrir o seu coração, para o Senhor, é entregar, toda a sua vida, para Deus, quando o profeta, diz aqui, no texto, ele fala, para o reino, reteza o arco, firme o arco, abre a janela, e atira, você sabe, o que eu entendo, quando ele fala, de reter o arco, ele está falando, de fé, para mim, eu entendo, que ele está dizendo, que nós temos que ter, uma fé, firme, em Jesus, uma fé, que esteja, absolutamente, firmada, no nome do Senhor, uma fé, que esteja, absolutamente, consolidada, no nome, de Jesus, Jesus, porque, essa, é essa, que vai abrir, é a fé, que vai abrir, todo, todo o caminho, para que as nossas, outras flechas, elas possam passar, como eu disse, era um rei ímpio, era um rei, extremamente carnal, mas, ele é abençoado, por causa, da sua, postura, diante, do profeta, e ele é abençoado, não é por causa dele, ele é abençoado, por causa, do profeta, a pessoas, na sua vida, que vão ser abençoadas, não é por causa delas, porque elas fizeram, ou porque elas merecem, mas, é por causa de você, porque você foi uma flecha, na vida dela, porque você teve uma fé, que abalou o coração, daquela pessoa, e quando ele fala aqui, de abrir janela, eu entendo, que ele está falando, de fazer alvos, fazer alvos, fazer alvos, de curto alcance, e fazer alvos, de longo alcance, e você não pode, perdê-los, de vista, de vista, é como, você se lembrar, daquele texto, de Malaquias 3,10, quando Malaquias diz, trazei, todos os dias, na casa do Senhor, para que não falte, montimento na minha casa, eu, abrirei, a janela do céu, não é só, na questão, de suprir, mas, é Deus dizendo, que vai abrir, os céus, para a gente ver, coisas novas, para a gente enxergar, coisas, que nós não estávamos vendo, então, quando o profeta, diz, abrir a janela, o profeta está dizendo, abre uma coisa nova, abre um mundo novo, na sua frente, abre o reino espiritual, na sua frente, seus alvos, são postos, na sua frente, para que você, possa atirá-los, para que você, possa, buscar, e quando ele fala, atire, eu entendo, que ele está dizendo, que nós temos que mergulhar, na vida com Deus, nós temos que mergulhar, profundamente, diariamente, entregando, nosso coração, os nossos alvos, nas mãos do Senhor, porque, quanto mais você atira, mais você fica experiente, quanto mais você atira, num alvo, mais você vai ficar fera, nas flechas, quanto mais você treina, mais você fica fera, tem alvos, irmão, que você e eu, não vamos alcançar, tem alvos, que nós não vamos alcançar, mas tem muitos outros, que eu e você, não estamos sabendo, que Deus vai trazer a memória, e que Deus vai fazer nascer, coisa nova para nós, coisa para nós, alcançarmos, que nós não pensávamos, mas quanto mais você mergulha, quanto mais você, se aprofunda na vida com Deus, mais você vai ficando experiente, mais você vai querendo mais, mais você vai querendo mais, mais você vai querendo mais, da presença de Deus, lembra do desafio para você, nessa noite é, quais alvos que você está precisando, lançar as suas flechas, eu queria convidar você, nesse momento, para nós orarmos, queria convidar para nós orarmos, queria convidar a equipe, para vir para cá, hoje Deus está me fazendo um convite, e um convite para mim e para você, para você firmar o arco, firmar a sua fé, Deus está dizendo, abre a janela, olhe alvos, que outrora você esqueceu, e comece a dizer, Senhor me dá alvos novos, e Ele está dizendo, atira, 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 atire, até você, até você não ter mais forças, até esgotar as suas forças, mas eu tenho uma palavra para você, quem vai segurar a sua mão, e quem vai te dar as flechas, é o próprio Espírito de Deus, por isso que eu e você, não podemos, não podemos nos cansar de atirar, por isso que eu e você, não podemos parar, de atirar as nossas flechas, por isso que eu e você, não podemos parar, de insistir, com as nossas flechas, queria convidar você, que está aqui hoje, para ficar de pé, e quero saber, se tem alguém aqui, porque nós precisamos fazer, eu quero fazer duas orações com você, se tem alguém aqui, nessa noite, três orações, se tem alguém aqui, nessa noite, que ainda não tem uma fé, com Jesus, se você que está em casa, ainda não tem uma fé, com Jesus, então você ainda, não está pronto, para segurar o arco, para puxar o arco, você precisa dar um passe, em direção a Jesus, sem a fé, você não vai conseguir, segurar o arco, o arco é a sua fé, e se tem alguém aqui, que porventura, está com a fé estraçalhada, está com a fé abatida, está com a fé desanimada, está com a fé desmotivada, eu quero te convidar, a sair do seu lugar, e vir à frente, eu quero te convidar, a vir aqui, porque nós queremos orar, para que você tenha a sua fé renovada, porque nós queremos continuar, ministrando e terminando, com uma atitude, com ação de fé, nessa noite, mas se você está aqui querido, e reconhecidamente, corajosamente, corajosamente, você reconhece, a sua fé não tem andado bem, a sua fé tem andado te tubiando, a sua fé tem te dado desânimo, a sua fé tem andado desanimada, você tem tido um desânimo, muito grande, se tem alguém aqui nessa noite, que não está com a sua fé bem consolidada, e reconhecidamente, sabe disso, sai do seu lugar, porque nós queremos orar por você, nós queremos abençoar você, se você deixar, não tiver medo, eu quero ungir você, eu nem que seja na sua cabeça, assim por trás, eu quero ungir você, porque nós precisamos, de coisa nova, da parte de Deus, a sua fé tem que estar, absolutamente consolidada, no Senhor, a sua fé tem que estar firmada, para que você não tenha medo, do que Deus quer fazer, e do que você quer fazer com Deus, às vezes irmãos, você vai entrar em alguns projetos, que não vai dar certo, mas isso não é derrota, é aprendizado, há projetos na sua vida, que se você for bem aconselhado, bem acompanhado, ele pode também, não dar certo, mas se você está com a sua fé, consolidada em Deus, você sabe que ele vai, está te preparando, para algo maior, algo muito maior, algo mais forte, mais poderoso, algo que vai fazer você, atingir um nível de maturidade maior, então se você, nessa noite sente assim, vem aqui a frente, nós vamos orar por você, eu vou orar por você, eu vou ungir você, que está aqui na frente, eu vou ungir você, a cama pode pegar aí, que eu não vou colocar a mão na cabeça não, em nome de Jesus, amém, 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 você que está com a sua mão aí, firme na fé, atire umas flechas para cá, comece a atirar flechas para cá de renovo, comece a atirar flechas para cá, da graça de Deus, comece a atirar flechas para cá, do Senhor fazer milagre, comece a atirar flechas para cá, flechas de santidade, de graça, flechas de direção, espiritual, emocional, financeira, profissional, você que está com a sua fé firmada, lance flechas para cá, de restauração, de vitória, lance flechas para cá, para que o Senhor possa, como diz o Salmo 120, verso 4, com as suas pontas, afiadas, está tirando, derrubando, tudo aquilo que está impedindo, o agir do Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está bem, você que sente, está afinado em Deus, manda flechas para cá, pega aí no seu, no seu aljava, envia setas para cá, envia flechas para cá, envia flechas para cá, envia flechas, flecha de bênção, flecha para visitar os negócios, a vida financeira, flecha para visitar a família, flecha para visitar a vida emocional, lança para cá, lança para cá, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar os teus servos, diante do Senhor, e nós pedimos nesta noite, Senhor, uma restauração da fé, um renovo na fé, uma reorganização da fé, uma reestruturação da fé, Senhor, nós te pedimos perdão, por tudo aquilo que eles têm cometido, pela frieza na fé, pelo desânimo na fé, por não estar às vezes nem acreditando, em alguns textos que eles leem, mas nesta noite, o Senhor, como um poderoso arqueiro, está presente neste lugar, lançando uma flecha de renovo, uma flecha de restauração, uma flecha de fortalecimento, uma flecha de renovo na fé, uma flecha de reorganização na fé, nesta noite, o Senhor está neste lugar, toma a vida dele, Senhor, toma a vida do meu irmão, da minha irmã, Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador da vida dele, da vida dela, Jesus Cristo, é o poderoso general, que está à frente dele, e nesta noite, a fé dele está sendo renovada, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode voltar para o seu lugar querido, porque você vai continuar conosco aqui, você vai continuar conosco agora, Aleluia, eu quero fazer um ato de fé com você, eu quero fazer um ato de fé com você, Ricardo está preparado? O Ricardo é o meu comando, ele vai começar a tocar essa bateria, aquele toque de batalha e de guerra, e se você se sentir à vontade, você pode sair da sua cadeira e ficar na lateral, porque eu queria que você fizesse o ato, de um flecheiro, alguém que pega o arco dessa maneira e lança, e nesse primeiro momento, que o Ricardo vai estar tocando, eu vou deixar você lançar algumas flechas e alguns alvos seu, e vou deixar você lançar algumas flechas também, em alvos, como eu disse, que você nem ora mais, escondeu, abandonou, largou, deixou de lado, quando ele começar a tocar, você vai fazer esse movimento, e soltar, em oração, com o olho fechado, se quiser sair do seu lugar, ficar no canto, ficar aqui, fica à vontade, mas você fazer o movimento, ele vai tocar a bateria alto, e você vai ficar lançando, de repente você tem uma rotade, de ano que vem fazer um curso da faculdade, você vai falar, eu estou lançando a flecha da vitória, sobre o meu curso de faculdade, ano que vem eu vou lançar a flecha de vitória, nesse negócio que eu vou começar a abrir, ano que vem eu vou liderar uma cela, eu estou lançando essa flecha da vitória, e você vai orando, e você vai lançando flechas, até você cansar, até você cansar, amém? vamos lá Ricardo, começa aí meu filho, vamos lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus querido, comece a orar, comece a lançar a sua flecha, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus Senhor, eu quero lançar a flecha da vitória, e eu tô lançando o meu livro, e é só o seu nome, eu vou lançar a flecha da feira da flecha, eu quero lançar o meu trecho, eu vou lançar a flecha da intenção, eu quero lançar a flecha da vitória, eu quero lançar o seu trabalho, eu sou lançar o meu eu vou lançar a flecha do meu trabalho, O pecado da vitória O homem, a situação O senhor amado está com o verbo da igreja O pecado da vitória, o senhor A minha morte terceira O te organizada O pecado da vitória, o meu corpo, o senhor O cara que nós Humanos A nossa presença, então de ar O Senhor, o senhor O pecado da vitória, o senhor O que você vai passar nos céus O pecado da vitória, o senhor É uma herança igual Até o meu casamento O pecado da vitória, o senhor O que você vai fazer Aleluia! Aleluia! Vou pedir ele para abaixar um pouquinho, mas você fique de pé, pode continuar querido Pode continuar, e eu quero fazer um ato com você como igreja Eu vou falar um item, e você vai gritar e fazer o ato, flecha da vitória do Senhor Entendeu para entender? Eu vou falar o primeiro item, salvação de almas Flecha da vitória do Senhor, restauração e fortalecimento da fé Flecha da vitória, cura dos enfermos Flecha da vitória do Senhor, liberação de causas da justiça Flecha da vitória do Senhor, liberação de vícios por uma vida de santidade Flecha da vitória do Senhor, mover de Deus na vida da igreja em milagres Flecha da vitória do Senhor, retorno da nossa construção Flecha da vitória do Senhor, multiplicação de nossas células Flecha da vitória do Senhor, pessoas sendo batizadas Todo culto com o Espírito Santo Flecha da vitória do Senhor, a igreja voltando aos cultos normais, cheios Deus, Deus visitando o Brasil no milagre da cura do Covid Deus visitando as famílias da igreja evangélica, vida com restauração Flecha da vitória do Senhor, vamos gritar juntos Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor Sobre a nossa vida, sobre nossos familiares, sobre as pessoas ligadas a nós de forma direta, de forma indireta flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor aleluia, aleluia aleluia, glória glória, eu quero convidar você pra nós orarmos mais um pouco que eu vou te encerrar que você levantasse as suas mãos ora comigo, diga Deus Deus bendito estou cansado mas eu quero nesta noite declarar pela fé o meu renovo eu vou atirar eu vou atirar eu vou atirar eu vou atirar porque o Senhor vai me manter firme eu creio que muitas flechas da vitória que ainda não estou me lembrando alvos que ainda não vieram na minha mente o Senhor vai trazer a luz o Senhor vai trazer a luz em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a minha vida até o final do ano eu terei coisas para contar eu terei coisas para desfrutar alvos que eu conquistarei que eu nem estou esperando como aquela herança que eu nem sabia e de repente no de repente do Senhor meu alvo vai ser acertado para a glória de Deus você pode aplaudir o Senhor bem forte oh bendito flecha da vitória do Senhor flecha da vitória do Senhor flecha da vitória sobre os nossos filhos flecha da vitória sobre a igreja flecha da vitória sobre as famílias para a glória de Deus para a louvor de Deus para a louvor de Deus e eu quero profetizar e eu quero profetizar e eu quero profetizar Obrigado.